Repare só, a mulher atravessa a avenida com o bebê no colo. Agora repare que ao mesmo tempo, a motocicleta com os dois suspeitos vem atrás. Quando vai acessar a calçada, ela é fechada e aí o garupa desce da motocicleta, anuncia o assalto. Mostra algo na cintura. Ela entrega o celular. O suspeito some da imagem e a vítima sai correndo para o outro lado. Tudo isso com a criança no colo. Isso aconteceu à luz do dia, no início da tarde desta quinta-feira. Foi exatamente aqui nessa avenida, Avenida Espírito Santo, bem movimentada, do bairro Bela Aurora, em Cariacica, que tudo aconteceu. A mulher, depois que foi assaltada, com o bebê no colo, fugiu por aqui, entrou naquela rua ali, na casa de uns familiares. Um detalhe, gente. Segundo informações da família, que não quer gravar entrevista, está assustada ainda com tudo o que aconteceu, é a primeira vez que essa mulher é assaltada aqui na região. Ela nem mora aqui em Bela Aurora. E o bebezinho que ela estava no colo tem 11 meses. É filho do tio dela. A família prefere não falar sobre o assunto, mas contou que tentou acionar a PM pelo 190, que não estava funcionando. Tudo aconteceu a poucos metros também do Departamento de Polícia Militar do bairro. Nossa equipe, enquanto esteve no local, conseguiu registrar uma viatura passando na região. A vítima não mora no bairro e, segundo familiares, nunca passou por algo do tipo nessa região. O fato assustou os moradores, mas mesmo assim, ninguém quis falar sobre o caso.